bora pra mais um acampado ó ó aqui bai, como é que tá? partiu o araguaia pescar de caiaque na cheia será que a gente tá inventando moda? vamos tentar caiaque na cheia do araguaia, hein? vamos atrás de tambaqui, pirarara, cachara, e o que pegar né? ai tudo bem moçada, São Miguel do Araguaia mas não meu amigo, pega o gelinho vai chegando vai pegar um tambaqui no varejão? o cordão tá esperando nós, vamos pegar agora vai dar conta? vai filmar? vamos ver então, vamos filmar ele lá com o varejão varejão tá ali no meio dos caiaque ali ó ó a conta dele aqui ó aí ó vou acabar de chegar agora mais oitenta quilômetros de chão bora pescar não, o cara é brutão não olha o cara aqui pra você ver a camisa dele, a camisa de caboclo bruto faz o L mas aí o sapato que é pra pescar esse é a parte de pescador? é andar no mato isso aí é pra não moer o pé e secar rápido né? é isso aí é pra moer o pé e secar e ficar protegido aí você vê a camisa do caboclo e esse cara é bruto né? desgraceiro inclusive eu acho que é assim agora bora, bora que é sério aí ó, chegando dá vindo chovelaço, olha como é que tá tudo seco já esse ano baixou rápido hein olha o Araguaião hein, ó tá baixando bora, bora, bora olha o peteico põe as duas verdinhas aqui, gente olha aí ó, bordo do fio Velasquez, rio Baraguaia não acabou com ele trabalhando, meu serviço não cabe não, olha lá só no whatsapp peguei no Fraga é pesquisando aqui pra ver como que pinta direito e olha pra zepada hoje ó os caiaque no barco e vamos caçar um lago ali e embora vamos lá a gente ainda quer mais pra navegar né? olha lá moçada, chegando agora na entrada do lago aqui ó olha o rio aí vamos entrar aqui do lago a água tá entrando ó a água parou de sair e tá entrando agora aumentou hein e agora o pau vai quebrar ai ó ó ó ó e agora que nós vamos descer os caiaques ontem a água tava entrando assim ou tava saindo? ó ontem a água tava entrando ou tava saindo? tá entrando hein tava entrando já? tá entrando e agora nós vamos descer os caiaques aqui e o chora não merece bloquear aí ó o caiaque tem ideia é pescador ou não? bora puxadinha aí Renan vou segurar a bunda aqui ali puxar pra trás aí vou montar nele já que ele vai desocupando chama da casa varita é o melhor do seu pé Renan só que caixa aí só que caixa aí fala isso que é a sua você é a do reino? só a do reino só pô do reino ó fecha a casa galera simbora moçada obrigado pela carona viu meu amigo boa pescaria viu se cuida é é ó ó ó ó ó ó ó O que é isso? 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 O safado bota aqui dentro em O que é isso? 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 meia cê tá doida é moçada, voltei pro rio cara, solta a pescaria aqui porque ali só deu piranha piranha, piranha, piranha mas eu aqui, minha velha não, cê tem que não amarrar não, cê tem que não amarrar tem que amarrar atrás dele pra não ficar de lado não, cê tem que fazer de boa pra cê esperar não, tá tranquilo eu tava pensando, eu vou cortar não, não, deixa ele deitar vivo tá vivo tá vivo vamos ali vamos ali, vamos ali cachorro ó danadinha não sei se eu guardo cê pra fazer isca vou guardar, só porque cê tentou acertar a garateada em mim tentou me acertar uma garateada o olho também machucou guarda essa aqui pra isca, ó o olho já era deixa ela aqui deixa ela aqui pra nós teremos que pegar um peixão grande na cidade olha bora ver, hein sem corte esse, né pega outro ó bateu, não ficou, bateu de novo bateu de novo ó, bateu mais uma vez mais uma, mais uma, mais uma, mais uma bora agora ficou agora ficou agora ficou toma, cachorro isso, vai embora garotinha vamos ver se dá pra pegar mais uma na sequência é, olha a dourada aí ó, já pegou já pegou, já pegou ihuuu ó, mas o escapulinho vai pegar outra bem aqui, ó ó, tô falando o escapulinho já pegou outra ei, ei, ei que festa, que festa, que festa, que festa, que festa calma, cê me machuca, calma calma, moço, vou te soltar, relaxa ai, moçada cachorra, facão né a finurinha da bicha, vai embora bora bora mais uma vou confirmar se tá confirmando mesmo tá 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 quando roda tem que ser dourada e e bateu, errou bateu, errou bateu, errou de novo agora ficou agora ficou irruu chama nem cachorro companheiro joga um falerinho ai para achar uma sardinha dourada dourada pegou no olho de novo essa aqui vamos mudar ainda já mais uma paísca vou olhar aqui de cá já era oi rapaz aqui do lado quase 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 veja para ali o caiaque ainda é até esse ar ali ai você não tinha pegado dourada até agora meu ah tem brabo rapaz você está doido motorista que peixe mais top calma garota calma garotinha calma garotinha calma só para baixo eu vou soltar fique tranquila fique tranquila Olha aí moçada Olha a cor dessa bicha Tchau garotinha, valeu Valeu, agora eu posso tomar Pode ou não pode? Agora pode Meu parceiro ali liberou, então agora pode Ó moçada, pra quem gosta Pra quem não gosta, fecha os olhos Chama Calma garotinha Calma garotinha Mas tem hein companheiro Essa aqui tem muito Essa cachorra facão Carlos não se machuca Vou te soltar Não machucou essa vez Que vai pra vida Ó Cachorra facão Vai embora Simbora Vou pegar mais uma sem corte Ah isso O castro aí por causa das piranhas Vou trem em bola toda hora Bateu Não ficou Ó Ó maluca Onde que ela pegou O botão apareceu lá Com algum peixe na boca Aê meu amigo Aí é tum tum Rapaz Aí moçada A companheira jogou Jogou um pó de arroz aqui Ó Ó a sardinha Como é que tá agora Vocês vão ver as douradas Botando pra quebrar Olha o cardum subindo ali Olha o cardum moçada O cardum de peixinho Olha Que top Vixe Olha o tanto Ó a dourada lá Moçada Que lá foi dourada Peraí cachorro Deixa eu soltar aí Pra me pegar com a dourada lá Solta cachorro Solta pra me pegar com a dourada Solta 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 companheira Calma A bicha não quieta não Vambora Olha o que o companheira arrumou lá Fisgou o boto Miserável Vamos lá filmar meu companheiro lá Que eu acho que ele pegou um peixe baú Ainda tá brincando aqui Mas Acho que o trem é sério Tonto não força Viu Pode ir rodando de bom Deixa ele cansar Ou é tambaqui Ou é filhote Um dos dois Eu acho que é filhote E aí Tonto Queria pescar no Araguaia Miserável E aí filhote Ou tambaqui Não força Tá bem regulada a fricção Vai na mão aí meu parceiro Vamos ver a cara desse trem Não tem problema não Vamos ver a cara desse trem bruto aí É por isso que eu te falo Araguaia Você tem que tá Com a trábia preparada Toda hora Toda hora Subir no Rio Tá com cara de filhote Esse trem hein Acho que você acertou um filhotinho Aí companheiro Tá levinha Minha tralinha Cadê o bote que está na rata É ele? Não Não Não, mas ele não vai olhar não O peixe tá aqui, né Não vai Não esquenta não Bora rodar com ele Você fez com o que aí companheiro Um pedacinho de peixe Aham Joguei uma piranha Entrou Mas você viu a piranha entrando? Foi o peixe já não? A piranha chegou perto Ela voltou E aí o trem Endoidou Achando que esse trem aqui Comiu a piranha Ah Entendeu? Arrocha, arrocha Vai subir Deixa eu bobear não Ah, você pegou o boto Pô Olha aí É o boto É o boto É o boto Esgou o boto O cara pegou o boto Vai rodar com ele Até no fim do mundo agora